Classe média, nota 10, branquinha Cabelo liso, olho verde, saradinha É, é seu modelo que você seguiu Na sua mente ali é nada de tanto assistir Malhação na sua casa enquanto a realidade prova pra você ensinar nada Quem te disse que o Brasil é assim? Abre os olhos, o Brasil não é assim A TV mostra o que vende Classe média na novela é o que aparece Quer roupinha só de marca e de grife Quer cartão desbloqueado sem limite Mas quando chega a fatura então desiste E parcela 12 vezes da xilique Você é tão fútil Que até dá dó Se faz inútil Quando cisma de pensar Meus parabéns Por desperdiçar Seu tempo útil Não deixou com nada que presta Esclava da moda Quer ser patricinha Usar raibã se sentia riquinha Cortou o cabelo igual a mocinha Mas volta pro tanque Maria, Maria Tenho dó até de olhar Na cabeça não tem nada Pensou será esse o fim da nossa molecada? Tenho dó até de olhar Na cabeça não tem nada Pensou será o fim da nossa, nossa molecada? Eu digo qual é, qual é, qual é, quem ela pensa que é? A juventude é tão inútil quanto a TV já é Eu digo qual é, qual é, qual é, quem ela pensa que é? A juventude é tão inútil quanto a TV já é Você é tão fútil Que até dá dó Te faz inútil Quando cisma de pensar Meus parabéns Por desperdiçar Seu tempo útil Com nada que prestar Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!